O racismo tem um papel que é manter privilégios e manter uma sociedade desigual. Não tem como a gente pensar em democracia sem falar de racismo. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, e acho que é algo para a gente começar falando da maneira certa, eu vejo as pessoas se referirem como negros e como pretos a pessoas negras. Eu queria que você me falasse se tem alguma forma correta de fazê-lo. Eu acho que isso é uma forma de trazer a diversidade e a pluralidade que a gente tem no Brasil quando a gente fala da população negra, quando a gente fala da população preta. Que ela tem uma origem ruim, ela tem uma origem racista também, mas houve um processo de apropriação desses símbolos e ressignificação dessa linguística. Na dúvida, chama pelo nome da pessoa, eu sempre falo isso. O correto é como a pessoa se sente confortável, como você bem trouxe no começo. Tempo de escuta, e essa escuta, quando é uma escuta ativa, quando é uma escuta empática, a gente consegue ter esse lugar. Será que eu chamei essa pessoa de preto e ela se sentiu desconfortável? Será que eu chamei essa pessoa de negro e ela não gostou? Então, de ir buscando esse lugar de entender essa complexidade, essa diversidade das pessoas. Maravilha. Obrigada, Marcelo. Mas, então, não tem um jeito assim. Quando você fala, claro, o que você falou é maravilhoso, a gente trata a pessoa pelo nome, mas quando você se refere na terceira pessoa, para que a gente não cometa equívocos, a gente pode pensar que os dois são formas corretas e que estamos nos apropriando dessas formas, e, de repente, abrir esse diálogo e perguntar também é bem-vindo nesse tipo de momento. As nomenclaturas têm um peso para cada pessoa, então tem muita gente que passou a infância inteira sendo chamada de neguinho, como de forma pejorativa. A gente tem muitos casos assim, pensando estruturas do Brasil, a minha, a minha criação mesmo. O Brasil é um país colonizado e, por ser um país colonizado, a dificuldade de se identificar com aquele que não é o colonizador é gigantesca. A gente tem um processo que é muito difícil as pessoas negras olharem para tudo aquilo que ela viveu, para como o negro foi representado, para como o preto foi representado e se identificar com isso. Porque, na maioria das vezes, é de forma pejorativa. A gente tinha um programa em TV aberto, até pouco tempo atrás, que fazia chacota com pessoas negras em horário nobre. Então, essa falsa democracia racial que a gente tem, ela é facilmente quebrada quando a gente analisa a construção da imagem do negro no Brasil. Então, sempre o negro é uma pessoa violenta, no personagem da novela é o bandido, é o garanhão, é sempre, nunca num lugar de potência, e sempre num lugar de deboche ou de desprezo. A única forma da gente recuperar a história política é mudando essas formas de representação, a gente podendo estar mais perto desse lugar que é de formular um lugar de pessoas pretas enquanto humanidade. Eu queria ler aqui um trecho de Tornar-se Negro, da Neuza Santos, que acho que foi um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia. Ela fala que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco, e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Então, eu queria te pedir, Marcela, porque eu acho que às vezes faltam um pouco essas lacunas históricas, para que as pessoas tenham a compreensão real do problema. Se a gente pudesse fazer uma breve contextualização histórica, pensando nesse momento em que a sociedade branca incorpora os negros, então, libertos na nossa sociedade, e como isso é feito, com cuidado nenhum, para que a gente tenha chegado aonde a gente chegou agora. Entender um pouco essa estrutura, para, a partir disso, entender o racismo estrutural. Sim. Na verdade, não tem essa inserção. Acho que a principal questão da história do Brasil tem essa falsa abolição da escravatura. Os negros, automaticamente, são libertos, mas eles não têm mais uma casa, e aí começa a ocupação dos morros, eles não têm mais nenhuma forma, porque os brancos não contratam, começa um processo de imigração gigantesco no nosso país, e com essa cama gigante de imigrantes, esses imigrantes são os contratados. Ainda continuam, inclusive, até hoje, vários focos de escravização, então, várias pessoas pretas em condição de trabalho análogo à escravidão, em condições deploráveis, e, de mesma forma, essas pessoas não conseguem mover uma inserção econômica, uma inserção educacional, ou uma inserção política na sociedade. E é muito curioso, assim, porque a gente ainda ouve as pessoas com argumento muito individual quando a gente fala sobre uma sociedade racista, que é, não, mas eu não sou racista, eu trato todo mundo muito bem, esse racismo não parte de mim, e aí eu não posso deixar de parafrasear a Radjamila, porque ela fala que é impossível nós não sermos racistas se nós somos criados numa sociedade estruturalmente racista, né? O racismo, portanto, como um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade própria. Quando a gente começa a entender o racismo com essa lente, tirando essa lente de aumento, olhando ele de uma maneira um pouco mais, ah, ok, então ela não é algo que eu desejo ser ou não, é algo que está intrínseco na nossa formação, portanto, somos, sim, todos racistas, isso aí torna a responsabilidade, aí você traz para você. Exato, porque quando você compreende que o racismo é estrutura e não apenas atitudes, a gente começa a entender toda a sociedade, né? Porque a gente tem uma defasagem de 400 anos, são 400 anos de opressão, são 400 anos com pessoas pretas sendo estereotipadas, sendo estigmatizadas e sendo colocadas em certos lugares sociais para manter esse lugar da supremacia branca, para manter esse lugar do racismo que é um lugar específico de estrutura de sociedade, que é um lugar específico de manutenção de privilégios. O racismo, ele tem um papel que é manter privilégios e manter uma sociedade desigual. Não tem como a gente pensar em democracia sem falar de racismo. Não tem como a gente pensar em igualdade, equidade ou qualquer uma dessas formas de melhorar a sociedade sem a gente pensar na questão racial, porque ela é estrutural, é estruturante de tudo que a gente vive hoje no país. E essa questão do privilégio branco, eu queria muito pedir para você falar um pouco sobre isso, assim, né? Quando você fala do privilégio branco, me lembra muito de uma matéria que eu li, que tem uma frase fortíssima que diz as tragédias que nos horrorizam se sustentam em estruturas das quais nos beneficiamos. E por isso esse tipo de reflexão parece ser tão distante. E mais, promover direitos universais é invariavelmente abrir mão de nossos privilégios, e por isso não fizemos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exato. Por exemplo, um bom reflexo sobre essa estrutura de privilégio, esse é o momento que a gente tem vivido agora. Enquanto a pandemia estava matando muitas pessoas da elite, havia uma preocupação gigantesca em manter um controle social, manter um isolamento, manter uma forma. E agora que a gente está conseguindo reduzir o número de mortes nos bairros nobres, e as mortes estão ficando particularmente nas periferias, o número de mortes, isso mudou completamente. A gente tem uma abertura já do comércio. Porque é isso, quais vidas importam? O privilégio branco está muito ligado ao conceito que eu falei anteriormente, que é da supremacia branca. que é eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser. Eu sou um sujeito universal. Então, mesmo que você tenha um processo de não ter um privilégio social, seja uma pessoa branca de favela, uma pessoa branca que não tenha muitos privilégios financeiros e econômicos, mas ela vai conseguir ter essa perspectiva de poder chegar em alguns lugares, por questão de imaginário. Me fale agora qual foi a pesquisadora que falou sobre isso, mas que entrevistou moradores de rua brancos e negros. E os moradores de rua branco diziam, eu como morador de rua branco eu posso entrar no shopping, tomar água e usar o banheiro. Então, porque ele não é privado de entrar num espaço público por ele ser branco, para que a gente não misture esses dois privilégios que eu acho importante. E falo, vindo da minha perspectiva mesmo, que durante muito tempo, por não ter o privilégio social, não enxerguei esse privilégio racial. Mas falando sobre essa questão de se descobrir negro, Marcelo, a Joyce Bert fala uma frase muito interessante que ela fala, eu não me descobri negra, eu fui acusada de sê-la. Porque desde cedo, as pessoas negras são levadas a refletir sobre a sua condição racial. E o que não acontece com as pessoas brancas, porque a gente está desse outro lado. E eu queria te pedir um testemunho pessoal mesmo, quando você se descobriu negro, o quão duro foi isso? Para que a gente entenda, ouvindo, como isso é difícil para uma criança, para um menino, para uma menina, que de repente se descobre, descobre que a sua raça pode ser um problema. Eu me descobri negro mesmo num dia que eu sofri uma violência policial gigantesca. Sofri um enquadro super violento voltando do trabalho. E aí eu falei assim, uau! Eu não sou como as outras pessoas. Eu não posso transitar como as outras pessoas. você tem que tomar alguns cuidados. E aí eu comecei a falar, nossa, eu tenho que agir diferente. E aí, nisso, eu comecei a pensar num monte de atitudes que a minha mãe foi me ensinando quando eu era criança e no quanto era porque eu era negro com essas atitudes. Tipo assim, filho, se você for comer num lugar, você paga antes de pegar a comida. Porque podem achar que você pegou a comida e vai sair fora. E isso até hoje. Já entendi que isso é um processo social, mas virou um trauma. Eu chego numa lanchonete e vou pagar a primeira comida pra comer. Eu nunca vou comer e depois pagar. Porque podem achar que isso é coisa de criança que ficou. Porque o racismo ele cria essas marcas. Ou do mercado também. Tanto de ser seguido quanto de andar com as mãos à mostra. Eu acho que muitas pessoas brancas nunca entenderam esse lugar de tipo assim, tem que andar com as mãos à mostra o seu tempo inteiro. Não vamos pegar um produto que a gente não pode comprar. Se pegou, vai ter que comprar. independente. Eu já comprei muita coisa que eu não queria comprar. Porque eu... Você pegou? Peguei na minha mão, vou comprar, porque senão o cara vai precisar que eu escondi. Não sei o quê, mas eu já peguei o outro. A criança se descobre negra em processos violentos. Numa violência psíquica, numa violência física ou muitas vezes na violência da perda. Mais uma pergunta que eu queria te fazer, que é sobre esse genocídio da juventude negra em um momento que a gente vive. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Esse projeto genocida que começa lá atrás, quando o Brasil é um país sem escravidão e a partir de agora a gente não sabe o que faz com essa população negra. Então ela é deixada, usando as suas palavras, para morrer desde o princípio. Como você vê essa evolução até chegar no momento que a gente vive hoje político, social, no nosso país? Eu acho que a gente ainda tem muito desse período colonial. O Brasil ainda vive nessa estrutura. É um genocídio que é tão sofisticado que ele age em várias frentes. Então, o mesmo processo de genocida que nos mata fisicamente com uma bala, como a gente tem visto vários assassinatos no nosso país há anos, de mortes violentas, é o que mata de fome. Da mesma forma que ele mata de fome, é o que apaga historicamente. Da mesma forma que apaga historicamente, é o que precariza a saúde e faz a população negra ser violentada com diversos processos que não conseguem ser curados. Tem muita gente que passa por qualquer doença e é curado. Mas quando a gente vê a saúde básica nas periferias e da população negra, quando a gente pensa em saúde da população negra, é um projeto de morte também, porque não tem uma efetividade de serviço público nessas regiões mais vulneráveis. E eu acho que quando a gente se conscientizar realmente desses genocídios, quando a gente se conscientizar realmente dessas mortes, isso vai deixar de ser palavras apenas e vai se tornar ações contra esse genocídio. Olhe para nós, olhe para as nossas mortes e entendam esse nosso processo de vida, entendam que a gente quer estar vivo. Até o nome do movimento, o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, que as pessoas falam não, mas todas as vidas importam sim, mas à medida que a vida, as vidas, que aparentemente não têm importância, começam a ter importância, consequentemente, todas elas importarão. Exato. Quando você fala sobre a gente usar esses espaços, sobre a gente construir uma sociedade não genocida, antirracista, que consiga entender essas estruturas, falar abertamente sobre isso, como a gente, eu, que sou uma pessoa que eu tenho um lugar de fala completamente diferente do seu, mas que estou aqui também sendo ouvinte, sendo escuta, o que eu posso fazer? As pessoas podem fazer praticamente no seu dia a dia para que nós façamos parte dessa mesma luta. Para a gente ter uma sociedade antirracista, é a gente buscar essa alternância de poder. É sobre poder, é sobre estrutura da sociedade, é entender as pessoas pretas dentro desses espaços que a gente constrói e tirar as pessoas negras desse campo marginal da sociedade e trazer para a centralidade do debate a pauta racial. O lugar mais importante que a gente deve pensar é esse lugar de escuta, esse lugar de reconstrução, muito mais do que desconstruir, porque quando a gente desconstrói, a gente não repara, mas é um lugar de reconstrução, de entender o que tem de estrutura e nessa estrutura a gente remodular e repensar a sociedade. É isso, é isso. A maior parte da população brasileira é negra, como a gente não questiona essas ocupações desses espaços tão falhos, tão sem representatividade de pessoas pretas, de pessoas negras, que Freund a viver Nash